Corrigir ou não corrigir uma aluna? Qual é o seu papel como professora? Olá gente dançante, tudo bem? Você já sabe, o áudio desse vídeo já está disponível no News Aleão Podcast. Você pode baixar diretamente da iTunes Store ou então do site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu continuo disponibilizando para você um ebook sobre ritmos árabes. Você pode baixar cadastrando o seu e-mail na minha lista VIP de contatos e assim ter acesso a novos conteúdos exclusivos. E para você se cadastrar também tem um link na descrição desse vídeo. É muito importante que após o seu cadastro você confirme a sua inscrição. É uma questão de segurança para você e para mim. É uma questão de segurança virtual e todo o processo vai sendo explicado no decorrer do cadastro. É muito simples, é muito rápido e é muito fácil. Então, corrigir ou não uma aluna? Essa é uma dúvida de uma das minhas seguidoras. Ela pede para eu não falar o nome dela, então tudo bem, eu não vou falar. E eu achei esse tema extremamente pertinente. Corrigir uma aluna é muito mais do que o papel de uma professora. Na minha opinião, corrigir uma aluna é o seu compromisso com a sua aluna. Ensinar pressupõe você não permitir que a sua aluna faça coisas erradas. Persistir com o erro pode fazer inclusive com que a sua aluna se machuque em sala de aula. E isso é responsabilidade sua. Então eu não discuto em nenhum momento se você deve ou não corrigir a sua aluna. Como eu já disse, corrigir é a sua missão com ela, é a sua obrigação. A questão é como corrigir, em que momento corrigir. E para isso você precisa conhecer a sua aluna e basicamente ou principalmente, você precisa confiar na sua aluna. Você precisa acreditar na sua aluna. E eu vou te dar um exemplo para que você entenda o que eu estou falando. Há muito tempo eu recebi na minha sala de aula uma aluna que queria muito ser minha aluna. Ela já observava o meu trabalho à distância, gostava muito, admirava muito o meu trabalho e queria muito ser minha aluna. Era um sonho dela. E ela chegou em sala de aula verbalizando isso para mim. Ela estava muito feliz porque tinha conseguido um horário e agora ela seria minha aluna. Eu fiquei muito feliz com aquilo e logo na primeira aula ela começou a dançar e eu vi que ela precisava de várias correções. Quando eu comecei a fazer algumas correções nos passos que ela estava executando, ela se mostrou resistente imediatamente. Ela não ficou confortável e ela começou a colocar uma barreira para que eu não a corrigisse. Eu tinha dois caminhos com essa aluna. Ou eu dizia que eu não podia ser professora dela porque ela não permitia que eu a corrigisse, ou eu apostava nela como minha aluna e tentaria primeiro ganhar a confiança dela. E foi esse o caminho que eu escolhi. Parei de corrigir essa aluna e continuei corrigindo as minhas outras alunas, dando minha aula normalmente e mostrando a ela, deixando ela observar como que era o meu trabalho em sala de aula. Não confunda isso com dar gelo com a aluna. E você não pode fazer isso sentindo raiva ou algum tipo de frustração com a aluna. Você simplesmente tem que deixar ela à vontade. Ela chegava em sala de aula, eu cumprimentava ela como eu cumprimentava todo mundo. Eu era o tempo todo presente com ela, eu olhava para ela em sala de aula, eu sorria, fazia comentários com ela, com todo mundo, mas eu simplesmente não a corrigia. E até que chegou um belo dia, que depois que eu comecei a corrigir as alunas, ela começou a me chamar. Nilza, eu estou fazendo certo? Nilza, dá uma olhada nesse movimento, você acha que tem alguma coisa para melhorar? E mesmo assim eu não entrei de cabeça corrigindo, falando um monte de coisas. Não, eu simplesmente comecei a dar pequenos toques para ela. Fulana, experimenta o movimento executado dessa maneira. Olha, presta atenção agora na sua transferência de peso. Como é que você sentiu esse movimento? Teve diferença para você? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Ou seja, eu procurei fazer com que ela participasse da correção que eu estava fazendo. Não ficou com aquela cara de correção. Não, isso está errado. Olha, isso você tem que fazer assim. Não, assim você não pode fazer. Eu procurei ser o mais sutil possível com ela, fazendo com que as correções não tivessem cara de correção. Não tivessem cara de acusação. E aos poucos ela foi permitindo com que eu fizesse correções mais importantes. Mais diretas também, porque às vezes você precisa dizer, olha, isso aqui você não pode fazer. Porque isso aqui você vai machucar. Deixa eu te explicar por quê. Então é muito importante que você saiba corrigir. O que eu quero chamar a atenção de você é que é muito importante que você saiba como corrigir. E quando corrigir. E mesmo assim, em alguns momentos ela dava um limite, eu recuava. E aí depois ela permitia que eu avançava. Então eu avançava. Num outro momento eu recuava de novo e avançava. E eu fiquei passando por esse processo com ela durante muito tempo. E eu fiz isso de muito bom grado, porque eu estava descobrindo essa aluna. Eu peguei aquilo ali como um desafio que eu precisava aprender com aquela aluna. Que aquela aluna estava me ensinando a ser professora. Ela estava me ensinando a ser melhor como professora. Ela estava me ensinando a corrigir. Então no momento que você entende também que a aluna pode te ensinar novas possibilidades de ser professora. Os dois lados ganham. Resultado, essa aluna ficou comigo durante muito tempo. Depois ela saiu, parou de dançar. Ela tinha também uma filha que fazia aula. Ela trouxe a filha dela para fazer aula comigo. Elas ficaram comigo durante algum tempo. E foi uma construção muito legal. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. Tanto de professora quanto de aluna. Eu senti que eu ensinei ela a ser aluna e ela me ensinou a ser professora. E eu acho que esse é o maior ganho que a gente pode ter numa relação professora e aluna. E eu quero terminar esse vídeo com algumas conclusões para você. Primeiro, corrigir é a sua missão. Se você não puder ser professora de verdade, essa aluna não pode estar com você. Você não pode ter medo de corrigir. Você tem que estabelecer com a sua aluna uma relação de confiança. E se essa relação de confiança não existe, não tem como existir uma relação professora e aluna. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acredite na sua aluna. Acredite que ela pode ser sua aluna. E dá uma chance para ela. E dá uma chance para você também. Uma chance de você conquistar essa aluna. Uma chance de você conquistar o seu espaço de professora. E por último, não abra mão de corrigir sua aluna. Apenas aprenda quando e qual a melhor forma de corrigir. E se mesmo assim não funcionasse, a aluna não permitir de jeito nenhum, depois de você tentar muito e ela não permitir que você a corrija, aí sim você tem que ser muito honesta com ela. Fia, não posso ser sua professora. Porque não dá para você fingir, brincar de ser professora. Ou você é, ou você não é. Ou você ensina de verdade, ou você não é professora. Então é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar esse vídeo. E não se esquece que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho